E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Mano, já tá de noite, já escureceu, acho que dá pra perceber, né? Pelo vídeo aí, que tá um pouco escuro já. E o assunto de hoje, rapaziada, é a respeito de carro. Cês sabem que eu sou apaixonado por carro, tem aqui a Porsche Panamera, tem a Maroc, que eu sempre tive o sonho de ter uma caminhonete. E eu tenho aqui, ó, essa barca, mano, a Maroc é muito grande. Olha a diferença dela de tamanho do lado da Porsche, rapaziada. Olha que loucura! Se ela é alta perto da Porsche, imagina ali, né? Do Uno, né? Coitado do Uninho nessas horas. Mas, rapaziada, o negócio é o seguinte. O vídeo de hoje é um vídeo onde eu quero reagir aos carros que são o meu sonho. Como vocês sabem, eu sou apaixonado por carro. Eu não tenho vergonha de falar isso. E eu quero compartilhar com vocês quais carros que são os meus carros dos sonhos. E eu tô indo aqui agora pra me mostrar pra vocês, pra saber qual que é a opinião de vocês que me assistem. Se eu tô certo ou se eu tô sonhando errado. O que será que cês vão dizer? Bom, vamos ali, que cês vão me falar. Já deixa o like nesse vídeo. Se inscreve aqui também, que ajuda a gente bastante. E não esquece de me seguir lá no Instagram. Que eu ando postando muitos videozinhos por lá. E eu tenho certeza que você vai se divertir bastante vendo meus vídeos lá. Então, já vai no meu Instagram que tá aparecendo aqui, ó. Em cima da minha cabeça. E me segue lá, beleza? Rapaziada, não tem nem o que falar. Cês sabem que o primeiro carro da minha lista do carro dos sonhos é a Ferrari 458. Vou colocar ela aqui na tela aqui, mano. Porque esse carro, mano, é sério, é o meu sonho. Esse carro aqui, ele é demais, ó. Tem um vídeo aqui, mano, lá da AvantiGuard, que botaram o negócio ali pra, mano, pra ficar muito vermelho. E tem esse vídeo aqui que é o meu favorito, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha o ronco disso. Caraca, né, velho? No túnel eu não tenho nem como, mano. O bagulho faz muito barulho no túnel. Chave, hein, papai. Chave, hein, mano. Galera, cê é louco, mano. Olha, de longe, mano. Vai voltar, vai voltar. Vamos ver quantos que tá amarelo desse carro. Cê tá pipocando, hein, velho. Nossa! Animal, mano. Eu já tive o prazer, a honra de andar nesse carro duas vezes, né? Uma vez foi do meu antigo vizinho, que eu fiz até um vídeo, né? Tem um vídeo aqui no canal, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês. Acelerei a Ferrari do meu vizinho. E a segunda vez foi a do Tecar, mano. Tecar deixou andar na dele, fiquei deslumbrado. Ó a do meu vizinho aqui, ó. Essa do antigo vizinho era a chave, hein, rapaziada? 458 Itália, Oakley Design. Olha aí, olha aí. Ave, pare. Cê é louco, mano. Ih, tem a do Tecarzão, que eu vi, ó. A do Tecar, ó. Bonita, hein. T6 Spider, mano. Olha ali. E não paga ainda. Ai, ai. Bonita, hein, mano. Amarela, coisa linda. Rapaziada, esse é o carro número um, é o carro chefe. Vamos ver quanto que tá valendo essa belezinha, ó. Vamos aqui na Itália. Ó, a Itália tá valendo aqui, ó. Bagatela de dois milhões até três e seiscentos, mano. Até três e seiscentos. Olha essa amarela, ó. Ai, cálica. Essa amarela, mano. Linda, hein, mano. É um amarelo diferente da do Tecar, parece? Vai ser um pouco diferente, mano. Que coisa linda, hein, mano. Ó. Por dentro, ela é basicamente um pouco simples, né. Muda um pouco aí de outros carros. Ó. Ai, caramba, hein. Ó o banco. Nossa senhora, mano. Muito linda, rapaziada. Cê é louco, mano. Cê é louco. E vou falar pra vocês. O segundo carro, que é o carro dos meus sonhos, mas é um carro que é mais do que a Ferrari 458, é a Lamborghini Aventador. A Lamborghini Aventador, mano, é tipo um sonho mesmo, né. Só que a bicha é cara, mano. Ela tá custando aí média de, sei lá, cinco bilhões. Vamos procurar o preço antes do vídeo aqui agora, pra vocês verem. Antes de procurá-la aqui, eu vou ver o preço. Ó. Tão vendendo. Tem uma 2012 aqui, ó. Quatro milha. 2011, 2012. Ó uma do ano. Tá pega, mano. Oito milhão. Novecentos e setenta e nove mil. Mano. Mas isso aqui é qual? É a SBJ, mano. Essa é a crema, rapaziada. Ó. Nossa senhora. Câmera de ré. Ah, tem a câmera de ré, mano. Tá em alemão ali. Ah, raxa, raxa, raxa. O que tá escrito ali, mano? Ó o tal, esse motor. Mano, a SBJ é tipo, é o modelo mais esportivo dessa linha da Lamborghini, da Aventador. Aventador normal, a S. Aí, a SV e a SVJ. Entendeu? A SVJ é a mais cara. Olha a linterna, mano. Animal, aí, mano. Cê é louco. Vou botar um vídeo aqui pra vocês verem. Vou botar um vídeo aqui pra vocês verem que tem certeza que vocês vão gostar. Ó. Pode ser esse aqui? Vamos ver esse aqui, ó. Flyme Spitin. Vamos ver. Esse é o SVJ. Mano, esse carro é muito chave. Esse carro é brabo demais. Ó a câmera 360. Tá? Tá? Mano, o bagulho parece videogame. Tá, louco, tio. Rapaziada, como que cê vem dando um rolê com esse carro na avenida e cair em abritos em paz? Tipo, mano, esse carro é original, tá ligado? Mas vamos falar que não é. Porque é o barulho. Nossa. Cê é louco, mano. Chega a arrepio. Muito louco, mano. Muito louco. Surreal, tio. Doeu a ouvida. Pega, mano. Mano, do céu. Ele é muito louco, mano. Ele é muito louco. Olha aí. Que bagulho lindo. Agora o bagulho assombra, hein. Dá uns tiros do escape, mano. Rapaz. Olha aí. Mano. Surreal. Linda, mano. Olha. Caos ou não? Caos ou não? Tá, pega, mano. Olha o R8 aí do lado. Ih, o R8 a gente não aguenta não, hein, mano. Onde será que é isso, hein? Brookly Race? Na Europa, isso aqui, mano? Não tem ali onde que é. Se tiver, tá escrito nesse xing-ling. Mano. Esse vídeo aqui foi pra compartilhar com vocês quais carros são os carros dos meus sonhos. Tá aí a resposta. O que vocês acham? Será que o carro dos meus sonhos é o mesmo dos sonhos de vocês? Deixa aí nos comentários pra mim, que eu vou estar de olho nos comentários, beleza? Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau.